No Dia Internacional da Mulher, uma homenagem mais que especial foi preparada pelo colegiado do curso de serviço social da FAT. Com o objetivo de formar as mudanças que estão para acontecer na previdência social e que afetarão de forma negativa a vida das mulheres, o curso realizou o evento Mulheres em Foco e reuniu docentes, profissionais e alunos em uma noite de muito aprendizado. Nós queremos que o que está na Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sejam materializados. O evento faz parte das ações desenvolvidas pela coordenação do curso para tornar os estudantes capazes de contribuir para a transformação social. Essa é a nossa primeira casa para uma mulher, então vamos ter respeito.